A Prefeitura de Caxias, por meio do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus e a Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta terça-feira a vacinação contra a covid-19 em pessoas com doenças crônicas a partir dos 55 anos. Segundo a Coordenação de Vigilância Epidemiológica, estão sendo contemplados o público prioritário de portadores de diabetes melintos, hipertensão arterial sistêmica grave de difícil controle, doença pulmonar, obstrução crônica, pneumopatias crônicas graves, asma grave, uso recorrente de corticoide, doença renal, doenças cardiovasculares e cérebrovasculares, indivíduos transplantados, imunossuprimidos, pacientes com câncer ou HIV, anemia falciforme, obesidade grave, cirrose hepática e síndrome de Down pessoas a partir de 18 anos. As pessoas que pertencem a esse grupo prioritário devem apresentar no ato da vacinação receita ou relatório médico que comprove que ela pertence ao grupo. Além das pessoas com doenças crônicas, aqui no Ginásio de Esportes, governador João Castelo, também estão sendo vacinados idosos com 60 anos ou mais. Além disso, os profissionais da educação de todas as faixas de idade estão sendo vacinados no SESI-SENAI. No momento que a gente vive de pandemia, a imunidade é muito importante, os cuidados. E não só pela vacinação do coronavírus, mas toda a vacinação é importante, né? E só através da vacinação e do devido cuidado é que nós vamos conseguir controlar. A vacinação para os idosos com 60 anos ou mais continua normalmente. A imunização segue no Ginásio de Esportes, governador João Castelo, de segunda a sábado, das 8 às 17 horas e de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na modalidade Drive-Thru, no Caxias Shopping. O idoso deve levar no ato da vacinação, carteira do SUS, cartão do SUS, CPF, documento oficial com foto e comprovante de residência. Nesta terça-feira, muitos idosos receberam a segunda dose da Coronavac. Estou muito feliz por receber a minha segunda dose. Já esperava, eu estava esperando para o dia 27, mas não deu para o dia 27, eu vim hoje e agradeço porque a vacina não tinha, né? Chegou hoje e eu já estou aqui, já vacinada.